O que é a sua vida? Você nunca tentou Me conheceu sabendo não seria fácil Viver é uma arte, amar é complicado Mas pense que é a chance de você parar de se esconder Olhe pra janela, o tempo passa mesmo Perder tantos momentos sem provar meus beijos E lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar A me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for Eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte Depende da gente A vida é pra tentar ser feliz Desde a sua volta vejo o que ficou Detalhes de uma vida, páginas de amor Não foi tão importante pra você Botou tudo a perder As chances que o tempo doa pra quem quer Viver intensamente o amor com uma mulher Não tem a ver com o pouco que me deu Você nunca tentou Me conheceu sabendo Não seria fácil Viver é uma arte Amar é complicado Mas pense que é a chance de você Parar de se esconder Olhe pra janela, o tempo passa mesmo Perder tantos momentos sem provar meus beijos E lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar A me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for Eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte Depende da gente A vida é pra tentar ser feliz E se pensar em voltar A me procurar Pra gente tentar se entender Pense bem no que quer Porque nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for Eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte Depende da gente A vida é pra tentar ser feliz Eu te avisei 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 Eu te avisei